Decore Peças com linhas finas e num designer slim são perfeitas para compor os ambientes. Nosso Decore na Castelo Móveis e Decorações em Ribeirão Preto traz algumas dicas, como por exemplo, essas mesas laterais. Elas vêm num amadeirado que combina com qualquer ambiente, independente da cor que você esteja usando. Se você tiver um ambiente colorido ou neutro, não importa. O amadeirado é sempre muito bem-vindo, até porque ele traz aconchego. E essas peças com esse modelo slim, eu poderia dizer, são linhas finas, que não pesam no ambiente. Quer dizer, você pode ter sofás, poltronas, tapetes, enfim, seja o que for que você tenha no seu ambiente, ela sempre entra como um móvel de apoio, sem fazer com que aquele ambiente mude o estilo. Muito pelo contrário, ela vem como um móvel de apoio que vai ajudar e nunca atrapalhar a sua decoração. Uma outra dica e ideia muito bacana é esse aparador de sofá. Ele tem uma altura baixa, por isso que a gente fala aparador de sofá. Então é perfeito na divisão de ambientes, para você colocar nas costas de um sofá. Mas você pode utilizar ele de outras formas. Ele vem como um item decorativo, light, com linhas finas. E ao mesmo tempo que traz muita funcionalidade. É importante você ter aquele lugar que vai te dar suporte e apoio para muitos itens na casa. Pois no nosso dia a dia, a gente tem muitas coisas para guardar. Quando a gente fala de decoração, de ambientação, é muito importante a gente lembrar da rotina de uma casa. Afinal de contas, a gente vive e no dia a dia da gente, você tem objetos que você tem que apoiar, que você tem que deixar num lugar ou outro. Então esses móveis de apoio, eles são sempre muito bem-vindos. E uma outra dica que não poderia ficar de fora deste tema, que são peças que dão suporte sem modificar muito o estilo da sua decoração, são os puffs ou os tamboretes, enfim, cada um dá um nome. Mas hoje eles vêm em diversas leituras. Você tem aqueles que vêm com tampos amadeirados e que no verso deles você tem um assento que vira um banquinho. Você tem também aqueles com metais juntos que trazem um designer super bacana. Eles vão servir de forma funcional e decorativa em qualquer ambiente. Tudo isso é Castelo Móveis e Decorações, na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212, com uma equipe altamente qualificada para atender você, atender o seu projeto, atender e realizar o seu sonho. É Castelo Móveis e Decorações para você. Decorações Transformar um ambiente em três semanas é possível? É possível sim. E o nosso Decoração está com o Wallace Oliveira Arquitetura para entender mais como isso é possível. Wallace, em três semanas dá para mudar tudo e completamente? Olha, Lelinha, é possível sim. Com bom cronograma de obra, com bons prestadores, com tudo organizado, é possível sim. Bom, vamos lá. Então eu já estou vendo que nós vamos começar a nossa matéria e as nossas dicas pela aquela coisa básica, organização. Poderia dizer isso? Sim. Na verdade, as clientes nos procuraram no final de novembro, né, com a intenção de abrir a loja para o Natal. Então a gente tinha pouco tempo aí entre projeto, entre organização de projeto, cronograma e a execução da obra. Então a partir daí a gente começou a se preparar para isso. O briefing que a gente fez com o cliente para essa parte de projeto, acredito que foi muito bem feito. Porque o projeto praticamente não teve alteração. Porque a gente ouviu muito o que elas queriam, tanto quanto projeto e tanto quanto características que elas queriam na loja. Elas mandaram fotos, ó, a gente gosta disso. Então a gente conseguiu sintetizar tudo isso num bom projeto. Então o projeto praticamente não teve alteração. Uma ou outra coisa, né, e elas também acreditaram muito na gente, né, porque é muito... Quando a gente vê um 3D, vê um... Por mais que o 3D é realista, a gente não imagina como ele realmente vai ficar, né. Então elas confiaram bastante essa parte de projeto com a gente. Agora conta pra gente, nesta obra que a gente está vendo pronto, uma obra linda, uma loja linda, mas tudo... O que que foi mudado aqui? Porque a gente que está vendo tudo pronto, a gente não consegue ter muita ideia. O que que foi mudado dentro dessas 3 semanas? Olha, Lelinha, acho que tudo. Só ficou as paredes. Tudo? Tudo. Mudamos todo o projeto. Quiso, teto, iluminação... Tudo, tudo, tudo. Ponto elétrico, ponto hidráulico, ar-condicionado criamos a estrutura, calçada, fachada, iluminação, forro, piso, parede de drywall, jardim preservado, tudo, tudo. Não tinha, assim, só tinha realmente as paredes. E o conceito do projeto, qual foi? O conceito aqui, Lelinha, foi uma loja neoclássica e o nosso design de interiores André Silva, ele pode falar melhor sobre isso. Música André, vamos então falar da parte conceitual do projeto. Conta pra gente. Então, Lelinha, o conceito também tem muito a ver com o gosto da cliente. Então, depois do que nós tínhamos o programa, a necessidade, nós conseguimos extrair também qual era o gosto da cliente, o que ela queria trazer pra loja dela. E nós entendemos isso como o neoclássico. Porém, tinha toda a questão do espaço que nós tínhamos pra trabalhar. E o neoclássico poderia ficar muito pesado, porque o neoclássico precisa de um espaço muito grande pra ter um aspecto palaciano. Então, nós fizemos uma releitura um pouco mais contemporânea, pra deixar isso mais leve e trazer esse conforto pra loja. Quando nós não temos esse espaço muito amplo e nós trazemos um excesso de riqueza de detalhes, nós podemos acabar pesando esse ambiente e ele não vai ter a estética bela como nós gostaríamos que tivesse. Mas aqui vocês deram um jeito, porque conseguiram trazer essa estética dentro de um espaço de 50 metros quadrados. Como é que você fez isso? Nós conseguimos trazendo alguns elementos pra trazer a leveza pra loja. Por exemplo, nós temos uma marcenaria super clássica que é mais pesada, mas também temos araras, são super cleans, que não tem, que não traz peso nenhum pra loja. Ela fica absurdamente leve, com espelhos e outros materiais também. Quer dizer que quando você coloca algo muito pesado, pra sobrepor, você traz um item mais leve. É isso? Olha o nosso decoro, o nosso decoro e você aprende. Eu adorei isso. E dentro de tudo isso, como é que foi a questão da iluminação? A iluminação foi muito importante, porque na criação nós também pensamos em desenvolver ambientes e cenários pra loja. Quando nós pensamos em cada cenário, cada ambiente, nós pensamos na iluminação adequada pra iluminar ou esconder, dar ênfase em algo específico. E a iluminação tem esse poder, esse poder de cenários. É possível você, por exemplo, criar vários cenários num ambiente de 50 metros? Sim, a iluminação, sobretudo, ela é decorativa. As pessoas não pensam na iluminação dessa forma. Mas a iluminação não é simplesmente pra você enxergar algo, mas a iluminação, ela decora por si só. Ah, e a iluminação faz uma diferença absurda, né? A gente nota que aqui vocês exploraram de maneiras diferentes essa questão da iluminação que a Cialuz traz, está presente em todos os pontinhos de luz aqui. Esse lustre é exatamente uma representação disso, das duas coisas que nós estamos falando. Por quê? Ele é um lustre de cristal, porém ele é uma releitura feita por um artista. Então ele é uma peça de design assinada. E ele foi refeito justamente em trazer esses aspectos mais contemporâneos. Por isso ele é negro e ele tem um design diferenciado, apesar de ser um lustre clássico. Nossa, maravilhoso! Você vê que trouxe um requinte, algo diferente. E dentro desse mesmo ambiente, você tem um lustre desse, você tem, por exemplo, na entrada da loja, essa é uma lona tensionada? Uma lona tensionada. Maravilhosa! Que é super moderna! Super moderna. E eu acho muito interessante a gente dizer que é um trabalho, um serviço muito novo e que pouquíssimos, e nós temos pouquíssimos fornecedores no Brasil. E a Cialuz é um desses fornecedores. Você jura? Quer dizer que é uma coisa, além de ser nova, pouca gente no país tem isso? Pouca gente presta esse serviço, porque é algo realmente muito novo. E é maravilhoso, gente, o efeito disso. Realmente a gente vê, assim, tanto de dia como eu imagino de noite. Ele funciona para dia e noite. E na verdade você pode usar de diversas formas? Sim, nós pensamos nesse elemento porque a loja, se você reparar, ela não tem uma vitrine. Nós criamos essa parede com um backlight para criar um outro cenário e além de um hall nós temos uma vitrine. Olha, parabéns. Projeto maravilhoso. Muito obrigado. Você está de parabéns. A parte conceitual, enfim, tudo. Vocês conseguiram realmente realizar uma obra rápida. É importante, nós começamos a nossa matéria falando disso. Tudo isso foi feito em três semanas. Parabéns pela organização de vocês e pelo resultado final, que ficou sensacional. E na semana que vem nós continuamos falando deste projeto incrível com o Wallace, que vai falar para a gente de tecnologia, que também foi algo fundamental para que este projeto acontecesse em três semanas. Os nossos agradecimentos a Cialuz, que traz não só projetos de iluminação, peças diferenciadas, como um verdadeiro conceito de informação para você e para o nosso decore. Decore. Planeiarte. Na medida do seu sonho. Fábrica em Ribeirão Preto. Mais agilidade e comprometimento na entrega do seu planejado. Avenida Marechal Costa e Silva, 2665 Ribeirão Preto. Uma grande tendência do mercado, que são os revestimentos de grandes formatos. Nosso decore na Florença Color Mix em Ribeirão Preto. Cleide, poderia dizer que os grandes formatos são... Ah, eles são maravilhosos. Não tem nem palavra para dizer o que eles são. Na verdade, eles são de grandes formatos e eles são grandes mesmo, como este, por exemplo. Então, Lelinha, hoje nós vamos falar da linha Smartstone, tá? Ele tem 1,80m, ó, até maior que eu aqui, que tem quase 1,80m, por 90. E esse ainda não é o formato maior que tem no mercado. A gente também trabalha com 3m por 1,5m, tá? Mas hoje nós vamos destacar mais o Smartstone, que é um produto sensacional. Por eles são um produto grande, né? Então, para você fazer a aplicação desse produto, ele ser leve, isso traz muita facilidade na obra. Gente, ele é maravilhoso. A gente vê, Cleide, que vocês trazem essas peças, assim, quem olha parece um mármore. Isso mesmo, Lelinha. A gente fala o seguinte, o Smartstone, ele fez o que a natureza demorou milhões de anos para fazer. Que foi através de uma sintetização das micropartículas, prensadas em alta temperatura, trouxe esse produto leve e super resistente a manchas e a riscos. O Smartstone, para você ter uma ideia, ele é resistente a manchas de vinho e café, que são manchas super complicadas, né? Quando você fala em acabamento. Gente, quer dizer, além da elegância que ele traz, porque traz uma elegância única para o ambiente, ele tem toda essa questão, então, da tecnologia e da resistência. Isso, ele é feito em alta tecnologia mesmo, viu, Lelinha? Ele tem 80% de quartzo em sua composição. E esse revestimento, ele pode ser usado para piso, para fachada, para parede. A gente usa muito também esse revestimento para fazer as bancadas, que hoje é um problema no mercado, né? Então, é um produto que é super resistente, ele não mancha. Então, você vai fazer uma área gourmet, bancadas para banheiro. Então, ele tem muitas diversificações para uso mesmo. E ele pode ser usado tanto em parede como em piso. Agora, vem aí a dúvida. Você pode usar, fica bonito você usar, por exemplo, parede e piso de um só revestimento, como este, por exemplo? Fica sensacional, Lelinha. É um produto que vai trazer uma unidade ao ambiente, né? Quem vê o Smartstone aplicado, principalmente na parte do piso, né? Que ele deixa a casa, o ambiente que ele... Qualquer ambiente, né? Ele traz amplitude mesmo para o local. E a beleza, né? Do grande formato com produto super leve. Essa coisa, essa questão da amplitude é impressionante. Como realmente, quando você tem um grande formato, acontece. Por exemplo, se você não tem aquele piso cheio de... Rejuntes. Rejuntes. Eu estava buscando a palavra. E você tem esses pisos, ele parece que alonga o ambiente. Exatamente. Isso valoriza muito, muito o ambiente onde ele está aplicado. Os grandes formatos têm essa característica, né? De trazer amplitude mesmo para o ambiente. Isso valoriza muito e o visual fica mais bonito. E outra coisa que eu pensei aqui. Dá, inclusive, para fazer uma boa brincadeira de arquitetura? Porque quando a gente está falando de arquitetura, de decoração... Porque a gente poderia dizer que quando a gente fala de revestimento, a gente está falando de decoração? Sim, com certeza, Lelinha. Hoje o revestimento, ele faz parte da decoração. Sem dúvida nenhuma. Então, quando você, por exemplo, você entra aqui na loja, você vê tudo é visual, tudo é beleza. A gente fala que nós não vendemos revestimentos simplesmente. A gente vende um produto que inspira. Porque quando você está na sua casa, você quer se sentir confortável, você quer se sentir bem lá. Então, você tem que ter essa preocupação com o local que você está. Quando eu estou falando casa, mas pode ser um local de trabalho, uma empresa. Então, você quer estar bem naquele ambiente. É interessante hoje, Cleide, como na arquitetura, na hora que é entregue uma obra, seja residencial, seja comercial, é interessante como você tem um ambiente praticamente decorado, né? Então, você entra com os móveis de maneira para pontuar as situações. Exatamente, como nós estávamos falando. Hoje o revestimento, ele faz parte da decoração. Então, os móveis, tudo que vem depois, né? Toda a parte de decoração que a gente fala, que são os móveis soltos, tudo, ele complementa. Eles se misturam mesmo. Então, quando você tem uma boa base... Porque você tem que pensar em tudo, independente do revestimento. Quando você está escolhendo o revestimento, você tem que pensar o que você vai complementar depois. Como que você vai fazer... Qual é o seu estilo mesmo, né? O que você vai fazer na casa. Então, você tem que pensar o que você vai fazer nesse ambiente. O que você quer dele. O que você quer trazer para você, né? E isso faz parte, desde o momento que você começa na escolha dos revestimentos, dos armários, né? Que são os planejados, móveis soltos e toda a parte da decoração. É isso mesmo. Bom, decorar, criar, é realizar sonhos, né, Cleide? É isso mesmo. Seja de uma casa, seja de um ambiente comercial. E vocês conseguem fazer isso de uma maneira única. Porque eu diria que aqui é o lugar onde o sonho começa. Isso mesmo, Lelinha. Aqui é o lugar onde o sonho começa. E nós estamos aqui para sonhar junto com você. Convido a todos vocês para visitarem a loja aqui em Ribeirão Preta, Color Mix Florença. Na rua Inácio Luiz Pinto, número 611. Vem tomar um cafezinho com a gente e conhecer os revestimentos que inspiram. É um mega saudão da Simos Colchões de Ribeirão Preto, da Presidente Vargas 1672. Todo showroom com descontos de até 40%. É isso mesmo. É comprar e levar hoje, agora para casa. Você pode ter uma noite de sono maravilhosa hoje mesmo. Todo showroom, todos os itens com descontos de até 40% de desconto. É a Simons com a mais alta tecnologia e qualidade para você. Ter uma boa noite de sono faz toda a diferença. E a Simons garante isso. É um mega saudão para você agora, com descontos de até 40%. Não perca tempo e corra para a Simons, na Avenida Presidente Vargas 1672. Decore. Nosso decore com um ambiente lindíssimo da Casa Primori, com a arquiteta Simone Lima. Simone, parabéns pelo seu projeto. A gente vê que é um projeto que você traz criatividade. Começando pelo tamanho do ambiente. Aqui, por exemplo, são quantos metros quadrados? São 20 metros quadrados, Lelinha. E que você fez um aproveitamento sensacional. A ideia aqui, Lelinha, foi criar um projeto de um ambiente moderno, elegante, com elementos naturais. E que criasse integração também dos ambientes. E você fez isso maravilhosamente bem, Simone. A gente nota realmente, vocês vão ver, que tem muitos itens aqui que trazem e remetem a essa questão dos elementos naturais. A natureza para dentro de casa. E você também trouxe uma ampliação do ambiente. É impressionante, gente. A gente quando chega aqui, primeiro que você não imagina que você está em um ambiente de 20 metros, 22 metros quadrados. Como é que você conseguiu isso? É, aqui nós utilizamos de forma inteligente os espelhos, né? Que ele, além de ser uma peça decorativa, ele serve para ampliar o ambiente, trazendo leveza, luminosidade para o ambiente. Olha que legal. Bom, gente, a dica número 1 então, os espelhos. Para muitos, a gente já sabia dessa questão do espelho, mas não da forma que a Simone trouxe para esse ambiente. Porque quando a gente olha, eu quando cheguei imediatamente nesse apartamento, Simone, e eu olhei, por sinal, muito bem feito. Importante falar que a Casa Primori faz toda essa parte de espelho, de vidros, e faz maravilhosamente bem. Porque quando eu olhei, Simone, eu achei que era uma parede. E na verdade, bom, é uma parede, né? É, uma parede de espelho, ele serviu também para disfarçar tanto a porta do lavabo, quanto a porta do corredor, que dá acesso para os quartos. Então, ele possibilitou, além dessa ampliação, integrar os ambientes, que foi a integração dessa parede com o painel da sala, que nós utilizamos na parte superior do painel os espelhos também. Olha que legal. Quer dizer que essa questão de você integrar o ambiente, ela também tem uma questão de continuidade. Sim. Digamos, você usa um produto. Isso aí é uma dica muito legal para vocês. Então, você está ali usando um espelho, por exemplo, naquela parede que ficou sensacional, gente. Imagina uma parede branca com duas portas. É isso que existia antes. E agora você vê essa unidade. E para você complementar e dar essa questão de continuidade, é bacana você continuar, então, com o mesmo elemento. Sim, com o mesmo elemento é possível criar continuidade e integração dos ambientes. Bom, e aqui, além de você criar uma situação super bacana, você ainda criou uma parede aqui no fundo, gente? Ficou muito linda. Que trabalho é esse? Aqui nessa parede utilizamos os bocerris da Santa Luzia. Geralmente já vem pronto, tamanhos padrões. Mas nesse caso aqui utilizamos os rodameios que você consegue trabalhar de forma livre, vários tamanhos. E fora que são super simples e fáceis de serem instalados. Bom, que isso faz toda a diferença, né? Mas muita diferença. Hoje em dia, você conseguir fazer uma reforma, uma repaginação na sua casa, sem sujeira, sem aquela coisa da obra, é sensacional. Porque eu acho que é o que muita gente tem medo, né? Falando, não vou mudar, porque, ai meu Deus, eu vou pôr o pedreiro, vou mexer com toda aquela sujeira da obra. Então, quer dizer, uma obra limpa e prática faz toda a diferença. Faz, porque hoje em dia muita gente tem medo de reformar um apartamento, o que seja, por conta dessa dificuldade de sujeira. Então, tem materiais hoje em dia no mercado que possibilita você fazer esse tipo de obra com o mínimo de sujeira e trabalho possível. Olha que bacana, a Casa Primori traz tudo isso em muitos itens. Como, por exemplo, aqui o rodapé. O rodapé também vem pronto? Sim, vem pronto as barras e nesse caso aqui utilizamos no branco, mas também pode ser pintado, da mesma cor da parede, dos bocerris. Aí é como a criatividade mandar. Olha que barato, gente. Isso aqui é uma coisa sensacional. Eu vi que você montou aqui, foi pro tom de verde, né? Com esse rodapé branco que ficou lindíssimo. Mas, na verdade, você pode colocar a cor que você quiser, você pode pintar e tem a possibilidade de vir já colorido? Sim, tem várias tonalidades, texturas e tamanhos. Olha, é sensacional. Bom, já que nós estamos falando de uma obra sem sujeira, vamos falar daquilo que arrepia o cabelo de muita gente, que eu vi que aqui você usou um piso que é sensacional, que são os vinílicos. Você utilizou aqui um vinílico da Casa Primori. Isso, da Casa Primori. Como a ideia foi trazer esse ambiente de natureza, aqui utilizamos o piso vinílico, né? Que é o tom amadeirado, esse que colocamos aqui. E o piso vinílico, diferente do laminado, ele pode ser molhado, ele... Só desculpa te interromper, ele pode ser molhado? Pode. Ele é resistente à água também. Gente, que maravilha, porque assim, aquela coisa mais antiga que tinha, dos laminados, do carpete de madeira, se caísse assim, uma gota de um copinho de água, já era, né? É, não pode nem ver água. É, diferente do laminado, o vinílico, ele é resistente à água, resistente às chamas, cupins, né? E fora o conforto acústico que ele proporciona para o ambiente. Agora, gente, essa questão do conforto acústico é sensacional. É importante a gente falar da esquadria, que também faz parte do mix da Casa Primori. Aliás, faz muito parte, tem esquadrias maravilhosas. Aqui, nesse projeto, Simone, vocês tiraram a original que tinha e colocaram essa esquadria? Isso, nesse caso é uma esquadria de alumínio, né? E trocamos por uma de PVC. Que aí, junto com o piso vinílico, o conforto acústico é sensacional. Bom, gente, é mais do que conforto acústico. Na minha opinião, é uma vedação de sons. Porque, olha, é impressionante. Na hora que a gente fecha essa esquadria, isola o som lá de fora de uma maneira, assim, super bacana. Porque, inclusive, hoje em dia, tem muita gente que mora aí em apartamentos, ruas movimentadas, avenidas, que tem aquele barulho da rua. Quer dizer, você fechar uma janela, uma porta dessa, e conseguir ter essa isolação acústica, poxa, é muito legal, né? Sim, Lelinha, ela traz esse conforto acústico, fora a estética, que é diferenciada das outras esquadrias, né? Com certeza, e muito diferenciada. A gente vê que ela é bonita, né? E a gente quer isso, a gente quer um ambiente confortável, gostoso, mas que tem essa questão da beleza, da estética. Você tá de parabéns pelo seu projeto. Obrigada. É verdade, um projeto lindo, bacana, com itens de primeiríssima da Casa Primor. E a gente vê que aqui você usou de muitos produtos da Casa Primor, como o espelho, as esquadrias, o piso, o buceri, enfim, você criou um ambiente integrado, bonito, bacana, parabéns. Projeto maravilhoso. Muito obrigada. E tudo isso é no nosso decore pra você. A Casa Primor, que tem um mix sensacional de produtos, hoje trouxe vários deles em um único ambiente pro nosso decore. Porque o nosso decore é levar o melhor que existe do universo da arquitetura e decoração pra você. DECORE DECORE Legenda Adriana Zanotto